O governador Eduardo Leite e o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meireles, apresentaram para deputados e prefeitos o programa que possibilita a dação em pagamento de bens imóveis do Estado para compensar dívidas com municípios na área da saúde. Para viabilizar o programa, será protocolado um projeto de lei que propõe a alteração de duas leis estaduais. Estamos objetivamente criando, através da ação em pagamento, a possibilidade de fazermos a compensação dos valores que os municípios têm em crédito, que não foram empenhados desde 2014, na valor esse muito alto, 480 milhões de reais. O programa nasceu de um protocolo de intenções firmado entre o Estado e a FAMURS em julho desse ano, onde se criou um grupo de trabalho formado por quatro integrantes da FAMURS e quatro integrantes do Estado. Se o programa tiver sucesso nessa primeira etapa, que são dívidas relativas à saúde, a gente espera conseguir estender para as demais dívidas que o Estado tem com os municípios do Rio Grande do Sul. A gente viabiliza esta operação garantindo, através da transferência do patrimônio, como disse o secretário Agostinho, já no caixa para o fechamento das contas e ainda a possibilidade de uso desses imóveis ou, se for o caso, o desejo do prefeito, a alienação feita lá na ponta pela prefeitura. Então, é uma solução criativa, importante, ajuda a dar um encaminhamento para os prefeitos nessa situação de fechamento de contas dos seus mandatos e, claro, na prestação de serviços para a sua população. Mais de 60 municípios já manifestaram interesse em aderir ao programa. Legenda Adriana Zanotto